A CSN, uma multinacional brasileira, é um dos maiores complexos siderúrgicos integrados da América Latina e um dos maiores do mundo. A empresa atua no país desde a década de 40, sendo um símbolo da industrialização nacional e empregando mais de 22 mil brasileiros. Este é o Porto de Itaguaí, um dos maiores do Brasil, e este é o terminal de granéis sólidos, o TECAR, que é a porta de entrada para o carbão e coque utilizados na usina Presidente Vargas em Volta Redonda. E também o ponto de partida do minério de ferro exportado para diversos países, como por exemplo, China e Japão, nossos principais importadores. Considerando a área operacional do TECAR, a capacidade de movimentação de minério de ferro atingirá a marca de 70 milhões de toneladas por ano, por meio de melhoria logística e tecnológica, além de novos equipamentos e infraestrutura marítima, totalizando investimentos da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Pensando nisso, a Companhia Siderúrgica Nacional desenvolveu diversos estudos e elaborou um projeto baseado no aumento da produtividade do terminal. Não será necessário ampliar a área operacional em funcionamento, mas apenas aproveitar todos os espaços já existentes, de forma planejada e aplicando os melhores métodos para alcançar uma logística integrada eficiente. As obras no PIR permitirão a tracação de navios maiores e a modernização dos equipamentos de descarregamento de carvão e carregamento de minério. A população será beneficiada também com o aumento na arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais, possibilitando mais investimentos e melhoria na qualidade de vida de toda a população da região. Com essa capacidade de expansão de mineiro de ferro aqui no TK, vai beneficiar a toda a nossa comunidade de Itaguaí. Estará trazendo riqueza para nós aqui, como qualificação de trabalhos, pessoas ingressadas dentro do nosso mercado de trabalho aqui e ter a oportunidade de seguir uma carreira, uma carreira lógica dentro de uma empresa. A CSN vai promover uma série de ações, como utilização de técnicas e dispositivos modernos de controle e monitoramento ambiental. Regulação de rotas e horários de trânsito de veículos leves e pesados durante as obras. Dar preferência à contratação de mão de obra local. Eu, como moradora de Itaguaí e trabalhadora dessa empresa, eu me sinto muito feliz por essa expansão. Porque a gente sabe que vai trazer um benefício muito grande para o nosso município. A CSN sabe que tão importante quanto a qualidade dos seus produtos é a qualidade de vida de seus empregados e da comunidade. Por isso, investe em projetos sociais em Itaguaí, como o Garoto Cidadão. E mantém o compromisso de defender o meio ambiente. Sempre. A ampliação do TECAR fortalece a importância do Porto de Itaguaí para a economia da região e do Estado do Rio de Janeiro, atraindo diversas empresas interessadas no posicionamento estratégico para a entrada e saída de cargas. O futuro do Brasil passa pelo Porto de Itaguaí. TECAR fortalece a importância do Porto de Itaguaí.